Aí, tô na despedida, tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Oi, Canga Biki Vamos lá, tal Mais outros de aqui, hein? Eita Canga Biki Ela me falou que carrei-me bebida Cabala, cabica, na brisa, na brisa Caiu da mídia Cabala, cabica, na brisa, na brisa Roupa de bebida, tô tomando uma palina Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Louca, de palinha, doida, pra tá sentadinha 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 Ela me falou que carrei-me bebida Cabala, cabica, na brisa, na brisa Ela me falou que carrei-me bebida Cabala, cabica, na brisa, na brisa Roupa de bebida, tô tomando uma palina Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Pô, tá valendo Que se aturbado, que é o cacaceiro atualizado, viu IP de natal Mas hoje tem dezessete, hein Vem que respeitar um repertório Vai, meu pior Ela me falou que carrei-me bebida Cabala, cabica, na brisa, na brisa Ela me falou que carrei-me bebida Cabala, cabica, na brisa, na brisa Tô valendo bebida, tô tomando uma palina Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Louca, de palinha, doida, pra tá sentadinha 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 Ela me falou que carrei-me bebida Carrei-me mais amiga pra entrar no clima Louca, de palinha, doida, pra tá sentadinha Louca, de palinha, doida, pra tá sentadinha Eu falei bebida, tô tomando uma palina Que hoje tem dezessete, tá cheio de novinha Canga Beat na produção É outra parada, entendeu? É mais uma do Canga Beat Canga Beat na produção, tá?